Cristo, Pão dos Pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, Pão dos Pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Vamos ensaiar juntos? Esse canto, hein? Eu vou repetir o refrão e você já vai cantando comigo, que é bem fácil. Vamos lá. Cristo, Pão dos Pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, Pão dos Pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Última vez. Cristo, Pão dos Pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa Pois a Eucaristia faz a igreja Entendeu? Agora então você, hein? Um, dois, três e... Ok, o refrão está pronto. Vamos para as estrofes? A primeira. Todos convidados, cheguem ao banquete do Senhor. Repete. Todos convidados, cheguem ao banquete do Senhor. Continuando. Festa preparada, bem participada, venham partilhar o pão do amor. Repetindo. Desde o começo. Todos convidados, cheguem ao banquete do Senhor. Festa preparada, bem participada, venham partilhar o pão do amor. Segunda estrofe. Vejam quanta fome, muitos lares sem ternura e pão. Dor e violência, quanta resistência, vamos acolher a cada idão. Três. Vamos, gente unida, resgatar a paz nesta cidade. Ser o sol da terra, ser a luz do mundo, espalhar justiça e caridade. Você cantando a primeira estrofe. Todos convidados. Dois. Dois. Deixão. 3 Refrão Três do pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Três do pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Aprendeu? Isso não é difícil, hein? Então vamos lá, mais uma vez, vamos aumentar um pouquinho a velocidade, mudar um pouquinho o estilo, para a gente poder cantar junto agora, hein? Então vamos lá, o canto inteiro com o refrão entre as estrofes. Todos convidados, cheguem ao banquete do Senhor. Festa preparada, nem participada, nem compartilhado o pão do amor. Três do pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Três do pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Três do pão dos pobres, juntos nesta mesa, vejam quanta fome. Três do pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Vamos, gente humilha, resgatar a paz nesta cidade. Três do pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Três do pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Três do pão dos pobres, juntos nesta mesa. E, claro, se você quiser mais cantos da liturgia, você encontra aqui no canal e também no Canto Diário. Lá você já encontra tudo, já organizadinho para cada dia do ano. Inclusive, para que dia você pode usar esse canto aqui, hein? Os outros cantos da liturgia, está tudo lá prontinho para você. Se for útil, você assina, tá? Do contrário, você faz o seu cadastro gratuitamente e você visualiza sugestões. Eu vou te esperar lá no Canto Diário, aqui no canal e no próximo vídeo para a gente ensaiar mais.